Fala pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vou estar te mostrando como baixar o aplicativo e de PIX parcelado recarga pay no celular bom para isso a gente vai precisar acessar a Play Store para eu te mostrar como que vai funcionar esse processo que vocês vão precisar fazer tá antes de começar o vídeo já te convido também a se inscrever aqui no nosso canal a também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das dicas nenhuma das novidades aqui do nosso canal ok então vamos lá primeira coisa eu vou abrir a Play Store vou vir no campo de busca e vou digitar pelo nome do aplicativo aqui no caso a gente está falando do aplicativo do recarga pay tá então você vai digitar aqui o recarga pay já vai aparecer o aplicativo zinho para vocês ele é esse app que está na tela inclusive pessoal tem uma avaliação muito positiva uma avaliação de 4.8 dentro desse aplicativo tá como vocês podem ver e é um app que ocupa pouquíssimo espaço e também é um aplicativo de classificação livre tá aqui embaixo a gente tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro e através desse aplicativo você consegue fazer o PIX tá então você consegue fazer PIX parcelado você tem várias opções como é que funciona esse PIX parcelado é basicamente pessoal você também pode utilizar né a modalidade do PIX onde você obtém o recurso do seu cartão de crédito então vamos supor que você tenha um limite lá de 500 reais no seu cartão de crédito você pode utilizar esse limite que tem no cartão de crédito para poder fazer um PIX em dinheiro à vista ou seja você pode transferir para outra pessoa pode transferir para você mesmo então você consegue fazer esse saque aí do cartão de crédito e transferir para uma determinada conta isso é possível tá então a gente tem essa funcionalidade já disponível e você consegue fazer esse processo passando aqui mais para o lado você também tem a opção de pagar boletos consegue fazer o recebimento de recursos através do aplicativo recarga de cartão também tá aqui venda e receba com PIX aqui você tem essa funcionalidade para você cobrar se você trabalha como comerciante tudo mais você pode cobrar de outras pessoas utilizando o aplicativo também então ele tem esse recurso tem a maquininha também é um recurso bem interessante aí para você estarem utilizando tá como é que vai funcionar o processo primeiro passo vamos instalar o aplicativo clicou em instalar o aplicativo pessoal ele já vai baixar o aplicativo para vocês lembrando que esse aplicativo ele vai ficar disponível na área de trabalho é um app que ocupa pouco espaço e uma dica muito interessante é você vir aqui nos três pontinhos e habilitar a opção atualização automática tá eu recomendo que vocês façam esse processo porque daí toda vez que tiver pessoal uma algum tipo de correção no aplicativo você não vai precisar ter que ficar acessando a play store e fazendo atualização de forma manual ele já vai fazer automaticamente para vocês então eu recomendo que você habilite essa opção deixa ele já marcada para facilitar o processo aí para vocês mais para frente bom então aqui fazendo esse processo ele já vai instalar o pix parcelado cartão de crédito para a gente como vocês podem ver já tá ali voltando aqui na área de trabalho o aplicativo vai aparecer aqui pra gente bom pessoal apareceu aqui o aplicativo então já tá aqui disponível tá ele é esse appzinho que tá aparecendo aí para vocês próximo passo agora é a gente clicar em cima do aplicativo clicou em cima do aplicativo ele já vai carregar com algumas opções para gente e o próximo passo que vocês vão precisar fazer é preencher os dados básicos para que você consiga acessar e através da conta de vocês tá se você não tiver uma conta você pode criar também preenchendo esses dados básicos você consegue criar uma conta para você ter acesso a todos esses recursos que estão disponíveis no aplicativo da recarga pay como é que funciona você vem aqui ó entrar clicou nessa opção vai preencher o cpf de vocês tá é claro pessoal que você também pode criar a conta de vocês então ele vai identificar se você possui uma conta ou não e aí se você não possui essa conta ele já vai direcionar vocês para uma outra telinha onde você vai preencher ali as informações que são necessários como por exemplo nome completo endereço de e-mail número de telefone data de nascimento são esses dados básicos que você vai precisar preenchendo para que você consiga criar sua conta e de forma tranquila pelo aplicativo tá bom basicamente esse é o processo espero que o vídeo tem ajudado vocês não esquece de se inscrever de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo